Oito horas e seis minutos e hora de falar em mercado de trabalho. Gente, com a demora da vacinação em massa aqui no país, tem muita gente juntando o dinheiro que tem para se vacinar nos Estados Unidos. É o chamado turismo de vacina, que está cada vez mais em alta. E os americanos é isso. Chegou no Brasil, pode entrar, você tem uma casa lá, tem algum lugar, você pode se vacinar. Veja. As viagens internacionais ainda estão em um ritmo mais lento. Mas nas redes sociais, você já deve ter visto foto de famosos no litoral do México, país que segue com as fronteiras abertas. A modelo Yasmin Brunet esteve por lá. A cantora Anitta também registrou os momentos. Cláudia Raia deixou muita gente com aquela vontade de passear. A gente quer muito sair, muito viajar, muito para a praia, muito para o Cancún, México, mas o momento não dá. Não é à toa que hoje os países do Caribe estão entre os destinos mais procurados pelos brasileiros. Além de curtir as belas praias, o turista aproveita para cumprir a quarentena de 14 dias, necessária para poder entrar nos Estados Unidos. E de quebra, tomar a vacina contra a Covid-19 em solo americano. O Marco é um que conseguiu tomar a vacina em Miami. O caçador de Aurora Boreal mora em Curitiba. O guia especializado em viagens para o ático organiza expedições para as pessoas contemplarem esse fenômeno da natureza. As viagens não acontecem desde abril do ano passado. Agora, com a expectativa da abertura de alguns países para brasileiros imunizados, o calendário começa a voltar à rotina. A primeira expedição está marcada já para o início de setembro. Por isso, há pressa em tomar a vacina. Em função do calendário, que estava cada vez chegando mais próximo das viagens, e sem poder saber a data da vacinação no Brasil, a gente decidiu ir, eu e mais parte do staff, até os Estados Unidos, para poder fazer a vacinação e dar continuidade ao nosso trabalho, à nossa agenda de viagens. De acordo com ele, a dose foi aplicada no aeroporto mesmo. Eu entrei no aeroporto e já tinha o aviso do alto-falante, dizendo que no quarto andar, num ceteatro, estavam distribuindo, estão aplicando a vacina. Eu subi lá, disse que queria apresentar, perguntei se era da Johnson. Sim, em 15 minutos eu fiz o cadastro, aguardei, vacinei mais 15 minutos para fazer, decidir alguma reação e fui liberado. O turismo da vacina, segundo essa agente de viagem, tem movimentado os setores e se tornado cada vez mais comum. De acordo com ela, muita gente tem optado por Orlando, na Flórida, estado que mais aplica as doses em estrangeiros sem o comprovante de residência local. Por conta da demora no calendário de imunização do nosso país, muitos brasileiros têm procurado cada vez mais o tão falado turismo de vacina. Isso sim já é uma realidade e devido aos Estados Unidos ter grande parte da população vacinada e contar também com um amplo estoque de vacinas. Por isso, alguns estados já liberaram vacinas gratuitas aos turistas, o que de certa forma ajuda também na economia local. Mas a Alessandra lembra que quem deseja viajar com a pretensão de tomar a vacina deve levar em conta alguns pontos. Para viajar com essa pretensão, deve-se analisar alguns riscos, como os altos valores dessa viagem, o dólar alto e estável, manter-se exposto a uma possível contaminação durante o trajeto da viagem, não ter a vacina desejada na hora que estiver no país, pode acontecer o fechamento das fronteiras, alterações nas regras das aplicações da vacina. Nós, agentes de viagem, não podemos garantir a vacina. Nós auxiliamos em todo o processo da viagem e a prática tem se mostrado cada vez mais comum e não faltam relatos positivos a respeito. Os pacotes variam muito, dependem do voo, do hotel, da categoria da acomodação e época de embarque. Os valores podem partir de 2.300 dólares mais taxa de embarque por pessoa. Quem consegue vai atrás, toma. Agora a gente aqui não tem como, tem que esperar, porque realmente não tem o que fazer e continuar se cuidando. Não é se cuidando o tempo inteiro. Bom, nós estamos em bandeira laranja e por estarmos em bandeira laranja, nós voltamos a receber os nossos colunistas aqui dentro do estúdio. Mas sempre com toda a segurança e mantendo o distanciamento que é a indicação. Professor Daniel Poit, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Bom dia. Obrigado, bom dia a todos. Saudade de vir ao estúdio. É isso, né? Agora, professor, nós vamos também conversar ao vivo com a Thaís Camargo, já pode deixá-la posicionada aqui junto com o entrevistado. Para a gente iniciar esse bate-papo, professor, é um turismo que tende a crescer cada vez mais. É até estranho falar isso, né? Na verdade, é um turismo que aproveita o que nós chamamos de oportunidade. Então, alguns países, principalmente países pequenos da América Central, se organizaram para capitalizar a demanda por turismo. Porque as pessoas confinadas, elas precisam e querem, em algum momento, ter o motivo... Desaforro. É, o motivo para a sua liberdade, para sair de casa e viajar. E aquelas que têm condições, realmente têm procurado esse tipo de alternativa, que é o chamado turismo da vacina. Thaís Camargo, esse turismo da vacina, ele existe mesmo? Como é que essa história explica para a gente direitinho? A gente falou muito para os Estados Unidos, mas há outras opções por aí? Me explica. Existe sim, olha. É um turismo que vem movimentando o setor. A gente vai contar agora, Riva, a história da família do seu Francisco. Olha, ele e o filho Bruno tem duas empresas. Uma representação comercial de autopeças e essa agência de turismo. Agora, durante a pandemia, o que vem mantendo a renda é a empresa de autopeças. Porque aqui, a agência de turismo registrou queda de 90% no movimento. Mas, olha, nos últimos meses, ele já tem notado uma retomada. É isso, Bruno. Muito bom dia. Retomada do setor nos últimos meses. Vocês já vêm notando. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Realmente, 2020 foi um ano muito difícil para o setor do turismo. Como mesmo você falou, uma queda de 90% em alguns meses aqui na agência. Mas, 2021 já veio com um novo cenário. A gente vê com uma retomada para o setor mais aquecido. Tanto na questão corporativa, que temos bastante clientes assim. Fazendo pequenos eventos. Fazendo as suas viagens para visitar seus fornecedores, seus clientes. Mas, também, na parte do lazer, as famílias que estavam com essa demanda retraída. Principalmente as pessoas que já foram vacinadas. Procurando viajar, já programando as suas viagens para os próximos meses. E os destinos nacionais têm sido os preferidos. Já que muitos países estão com as fronteiras fechadas, Bruno. Exatamente. A gente vê que o foco do lazer realmente é total o turismo nacional. A gente está vendo que as pessoas se sentem mais seguras. O perfil até é de viajando de carro. A pessoa pega o carro. Não precisa pegar uma rodoviária, um ônibus, um avião, alguma coisa. E vai até o destino, muitas vezes, mais próximo aqui da localidade que ele mora. Ou até mesmo, se for fazer de avião, mas faz uma viagem rápida. Realmente, para poder ter a maior segurança possível. E quais os lugares mais procurados? Bom, é aquela coisa. O pessoal que está no frio quer ir para o calor. O pessoal que está no calor quer ir para o frio. Mas a pessoa que está mais no litoral quer ir para o interior. Mas, assim, o que a gente realmente está vendo é o fomento do turismo nacional. Independente de algum setor, alguma localidade específica. As pessoas estão querendo viajar e estão querendo viajar aqui dentro do país mesmo. Agora, Rival, o que fica também na dúvida, que eu vou perguntar para o Bruno, antes de passar aí para você, se os preços estão valendo a pena, né? Boa. Olha, o que a gente vê é, por causa da demanda mais baixa, por causa dessa pandemia, realmente, tanto a companhia aérea quanto os hotéis estão fazendo grandes ofertas, grandes promoções. Então, a questão é realmente se programar. O quanto antes a gente conseguir fazer essas reservas, esses pacotes, vão conseguir, sim, pegar grandes preços, grandes promoções para poder viajar aí nos próximos meses, para o ano que vem, isso com certeza. Tá certo, Riva. Então, quer dizer, tem muita gente viajando aí para se vacinar fora do país e também muita gente vacinada querendo colocar o pé na estrada, viu? É isso. E deve ser o turismo sempre próximo de casa, não é, professor? Agora, é um setor que se prepara para um boom, porque as pessoas estão há um ano e cinco meses dentro de casa, é o setor que foi mais atingido. E vai ter muita contratação. O senhor prevê isso mesmo? Economicamente, dá para prever isso? Sim, dá para prever, porque, primeiro, o modelo de negócio está se reinventando, está se criando muitas alternativas. Então, além de haver a necessidade e a demanda por muito treinamento das equipes que foram mantidas, haverá a necessidade de contratação de novos profissionais, porque é um setor que deve realmente deslanchar. Até porque, durante esse período de confinamento, as pessoas também chegaram à conclusão de que só guardar dinheiro não é uma boa forma de aproveitar a vida. Então, aqueles que conseguiram fazer alguma poupança, certamente vão querer viver um pouco as oportunidades reais de vida, que é encontrar os familiares, passear, conhecer lugares, ter novas experiências, histórias para contar, conhecer gente nova, enfim. Thais, a gente falou desse turismo que deve ser próximo. Por exemplo, nós fizemos uma série de reportagens aqui, falando do pós-pandemia, falou muito do turismo rural. Queria que você perguntasse para o Bruno aí, o turismo rural é, sim, uma grande oportunidade, até para empresários a partir de agora? Exatamente. Olha só, Bruno Riva pergunta lá no estúdio, se o turismo rural é uma grande oportunidade aí para empresários, nessa retomada do setor pós-pandemia. Sim, a gente vê que o perfil, realmente, a questão rural, a questão do ecoturismo, é algo que está sendo procurado cada vez mais, principalmente pela questão de estarem a livre, as pessoas não querem realmente se aglomerar, querem ficar na natureza, então, realmente, o turismo rural, o ecoturismo, realmente, vem crescendo, assim, a cada dia, nessa pandemia, sem dúvida. Bruno, muito obrigada aí pelas suas informações, e olha, a Rivli já me contou que para os próximos meses há uma grande expectativa aí dessa retomada do setor de turismo, viu? Voltamos com você. Boa, boa, e tem que retomar mesmo, que é um setor que emprega demais, tem muito emprego associado. Professor, para a gente finalizar, um empresário, olha para quê neste momento, porque a previsão da retomada é a partir de outubro. Ora, olha para as oportunidades de investir na capacitação das suas equipes, na qualificação do atendimento, e principalmente nas possibilidades de pagamentos parcelados, fazer acordos, de repente, com empresas de cartão de crédito, com bancos, para oferecer facilidades de maneira que as pessoas consigam, mesmo aqueles que têm renda um pouco menor, usufruir dessa maravilha que é viajar pelo mundo. Venda facilidade, venda experiências. Para quem você quer mandar um recadinho hoje, professor? Eu quero mandar um beijo para a minha neta, a Júlia, que fez ontem, 8 anos de idade. Que beleza. E para o meu filhão, o Daniel, o Daniel Filho, que também faz aniversário no mesmo dia que a filha. Boa, boa. Professor, obrigado e até a próxima. Obrigado. Um abraço, valeu. Super abraço. Adado, parabéns para a família inteira. E venha para a televisão e não dê parabéns para vir, não entre em casa.